Olá galera, sejam muito bem vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. É galera, fortes emoções aconteceu ontem em Masterchef profissionais. Infelizmente o samurai André teve muitos erros em seu prato e acabou sendo eliminado. E isso chamou muito a atenção de todo mundo, principalmente de Paola Carosella que não conseguiu segurar o seu choro. E na despedida do participante, Paola Carosella deixa uma mensagem para ele dizendo Você me inspirou e eu te admiro de verdade. Você deveria estar no final. Para mim é muito difícil te deixar ir embora. Você não leva prêmio em dinheiro, mas o Brasil já te premiou com Masterchef profissionais. Você tem talento, vai dar aula para a gente daqui a pouco. Todo mundo ficaram emocionados, principalmente o Mezanino que achou praticamente injusto, né? Porque ele é um rapaz muito bom. E toda a web, todas as pessoas de casa também ficaram bastante emocionados. E vocês, galera, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho